Olá pessoal, para você que está chegando hoje no canal da Nãe Me Conhece, eu sou a Liza Mori. Lembrando que se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, inscreva-se nos próximos dias, dê o seu joinha, deixe seu comentário, deixe também uma sugestão de vídeo que é super importante para mim aqui no canal. Aqui você vai encontrar vídeos falando sobre a Suíça, tradição, cultura, curiosidades, dicas, dicas para imigrantes, burocracias para casamento, vida aqui na Suíça, maternidade, bilinguismo, tudo que se abrange uma vida morando fora em outro país. Sempre quando eu falo de casamentos aqui na Suíça, falo alguma coisa sobre casamentos aqui no canal, me perguntam, Liza, mas por que você casou no Brasil? Liza, por que você não casou na Suíça? É mais barato casar no Brasil? É mais caro casar na Suíça? Eu vou me casar na Suíça. Na verdade, eu conheço também bem poucas pessoas que se casavam no Brasil e vieram morar aqui na Suíça. Para falar a verdade, eu só conheço eu mesma. Todas as meninas que eu acabo me esbarrando aqui na Suíça e são casadas com um suíço, todas elas se casaram aqui na Suíça. E muitas meninas entram em contato comigo através, por causa desse vídeo aqui, me perguntando por que eu me casei no Brasil e eu não me casei aqui na Suíça. se as burocracias para se casar lá no Brasil são menos do que se casar aqui na Suíça. Minto! A minha amiga que me apresentou o meu marido, que ela era casada com um amigo do meu marido, ela que me apresentou o meu marido se casou também no Brasil, mas ela nunca morou aqui na Suíça. Ela sempre morou no Brasil. Então, eu falei sete anos de casado e eu acabo respondendo várias vezes às meninas o porquê de eu ter me casado no Brasil e não aqui na Suíça. Gente, burocracias para se casar com um estrangeiro, existe sempre... é grande. Então, no caso, no Brasil, o estrangeiro era o meu marido. Burocracias também. Então, aqui na Suíça, as estrangeiras somos nós. Então, burocracias também. Bem lindas e belas, papéis assim, olha. Que nós temos que agilizar para poder acontecer o casamento. Para falar bem a verdade, quando eu e meu esposo nos decidimos nos casarmos, sendo bem sincera, eu não olhei, não pesquisei burocracias para saber como eram as burocracias para se casar aqui na Suíça. Na verdade, eu só fui pesquisar essas burocracias depois de eu ter feito o meu canal, um ano depois de ter me casado. E quando eu fiz o canal, algumas pessoas me perguntando como era o casamento na Suíça, como era para casar na Suíça, que eu fui me informar. É porque eu não sabia e eu não tinha casado na Suíça. Eu tinha me casado no Brasil. Então, as minhas burocracias foram a inversa. Foram no Brasil. Até que uma querida aqui do canal, ela que me ajudou a fazer esse vídeo aí sobre as burocracias para se casar com o Suíço na Suíça. E ela acabou me explicando como foi. E eu acabei fazendo esse vídeo por ideia dela, com a ajuda dela também. Porque até então, as dicas, tudo isso que eu acabei me informando foi através dela. Então, até então, eu não sabia das burocracias. Sabia, claro, que teria burocracias, que os meus documentos teriam que ser traduzidos. Se eu tivesse que me casar aqui, se eu tivesse planejado me casar aqui na Suíça, porque foi o que foi feito lá, né? Para lerem os papéis do meu marido, eu também tive que traduzir todos os papéis do meu marido. Marlisa, quais são as burocracias para poder se casar com um estrangeiro no Brasil? A melhor forma de vocês saberem é fazer como eu. Eu fui no cartório, cheguei lá e perguntei para a pessoa do cartório. Cada cidade, né, gente? Tudo se tem burocracias. Então, para não sair errado e falar que eu falei errado, eu fiz assim. Apesar da minha amiga ter casado no Brasil, eu fiz assim. Fui no meu cartório da minha cidade e perguntei como se procede para se casar com um estrangeiro aqui no Brasil? Um cidadão estrangeiro. A moça lá do cartório me deu uma folha com todos os requisitos. Então, dali tudo, eu fui... Ah, chefe do meu documento. Lá, riscava. Ah, do dele precisa do passaporte, documento e tudo. Então, lá no papel está tudo certinho. Então, vai seguindo o que o seu cartório quer da sua região, da sua cidade, se você decidir se casar no Brasil. Mas aí vem a questão. Lida, por que você se casou, então, no Brasil, se as burocracias eram praticamente as mesmas? Então, sendo bem sincerona mesmo, eu nunca pensei na possibilidade de eu me casar aqui na Suíça. Quando o meu esposo e eu começamos a conversar sobre casamento, sobre nos casarmos, casar na Suíça, para mim, nunca foi uma possibilidade. É claro, meu marido preferiria que eu tivesse me casada aqui na Suíça. Ele mora aqui, é o país dele e tudo. Mas do mesmo modo também, que para mim seria importante eu me casar no Brasil, por eu ser brasileira, minha família está no Brasil e tudo. e depois eu ter que vir morar na Suíça, deixar minha família, minha mãe, meus sobrinhos, minhas irmãs no Brasil e vir morar na Suíça. Ele compreendeu perfeitamente como seria, para mim, importante nos casarmos no Brasil, eu tendo toda a minha família comigo. Seria como se fosse uma despedida, no momento de eu ver todo mundo juntos, que às vezes é difícil reunir família, né, gente? Sempre falta alguém. Então, nada com o casamento. Foi como se eu estivesse me despedindo. Foi praticamente uma despedida de todos os meus tios, primos, que moravam até mais longe da minha residência. E até depois do meu casamento, até o momento de eu vir para a Suíça, eu não iria encontrar por morar longe. Foi por esse motivo que nos casamos no Brasil. Porque eu nunca vi como uma hipótese eu me casar na Suíça sem a presença da minha mãe, dos meus sobrinhos, das minhas irmãs. E o curioso é que quando começamos a falar sobre casamento, seria só o casamento no civil. Não teria nem essa festa, não teria cerimônia, nem nada. Seria só o casamento no civil e almoçar com a minha mãe e as testemunhas lá do meu casamento. Depois que se coloca papel para correr, as coisas vão mudando. Planejada a festa com menos de um mês para o casamento. Aí, com menos de um mês para o casamento, eu tive que correr atrás de vestido, correr atrás de um salão e conversar com o pastor da igreja para ele poder celebrar o casamento nesse salão lá, onde seria feito o jantar também. Para um pouco dessa curiosidade que as pessoas têm, porque eu me casei no Brasil e não na Suíça, como normalmente as meninas que casam com o Suíço pedem um visto de noiva no Brasil para poder ir para cá e se casar, eu fui praticamente o inverso. Não foi nada relacionado a burocracias, não. Foi como realmente eu falei. Eu não me via casando sem a presença da minha mãe. Então, até porque eu já estava com 30 e poucos anos me casando pela primeira vez. Então, para mim, seria muito importante eu ter num momento especial na minha vida, na realização de um sonho meu, que era eu me casar, construir a minha família. Nesse percurso, eu não me via me casando sem ter a presença da minha mãe. Então, isso eu não me via. Tanto que, para vocês terem uma ideia, quem me levou ao altar para eu me casar com o meu esposo foi a minha mãe. A minha mãe que me levou ao altar para eu me casar com o meu esposo. Então, eu não me via mesmo me casando aqui na Suíça longe da minha família. Então, esse foi o motivo essencial de eu ter me casado no Brasil. Para mim, era muito importante porque quem acompanha aqui no canal sabe que eu tinha sempre o sonho de eu me casar, construir minha família, ter minha filha. Todo mundo que tem um sonho sabe que na realização dos seus sonhos, você quer ter o quê? Quer ter a sua mãe perto, quer ter a sua família perto. Então, para mim, o meu casamento foi a realização de um sonho. E nessa realização, não poderia faltar a minha mãe. Né? Assim foi feito. Eu me casei no Brasil. Continuei no Brasil ainda. Até o consulado me liberar. O consulado me liberou um mês e meio, mais ou menos, depois com um visto no meu passaporte de reagrupamento familiar para eu entrar na Suíça. Diferente de vocês, meninas que se casam aqui na Suíça, vocês vêm com o visto de noiva e aqui chega, vocês têm um tempo para vocês se casarem, né? Se não o visto não vale mais se vocês ficam ilegais aqui no país. Eu vim com o visto de reagrupamento familiar e eu tinha, se eu não me engano, de 15 a 20 dias para me apresentar para a polícia de imigração para eu fazer os meus documentos aqui na Suíça para eu poder fazer a minha carteira de identidade. Foi assim, praticamente igual de vocês. Só que a diferença é que eu já vim casada. Só que tem uma diferença se casando no Brasil. Já está casada. Antes de liberar o nosso visto para poder entrar no país, então até eu esperar o meu visto ficar pronto de reagrupamento familiar, o meu marido ficou esperando a imigração. Acho que era a imigração, ligar para ele para poder marcar uma entrevista, para conversar com o meu marido, como ele me conheceu, quanto tempo de namoro e tudo. Eles fazem uma entrevista com o esposo, no meu caso já era o esposo, para poder ver se não é o casamento para conseguir visto, para poder morar na Suíça, se não é o casamento de fachada. Então tem tudo isso. Fazem uma pesquisa, conversam, investigam se o casamento é de fachada ou não. Então tem vezes que vão até na casa visitar. O meu marido já não recebeu visita, foi pelo telefone. Mas já escutei casos que vão sim na residência para poder conversar com a pessoa, com o noivo, para poder olhar a casa, olhar tudo direitinho, conversar e tudo. No meu caso não foi preciso, eles só ligaram para o meu marido e perguntaram, perguntaram tudo ao meu marido, quanto tempo se conhece, não sei o que, ontem choveu, hoje fez sol. Poder saber se o casamento é de fachada ou não é de fachada. Não é realmente o casamento, é somente o poder dar legalidade para essa pessoa ficar no país de forma legal. Não é casou no Brasil, entrou no país. Não, não é isso. Casou no Brasil, espera o momento, dá entrada nos papéis, no consulado, tudo direitinho, para poder você conseguir vir para a Suíça. Para você conseguir o seu visto de esposa, que é um visto de reagrupamento familiar e você entrar no país. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou no Instagram, arroba lisa mori, vida na Suíça. Beijo pessoal, fique com Deus, tchau, tchau e até o próximo vídeo.